A paz do Senhor, pessoal lindo, tudo bem? Passeou, gente? Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia, deixa eu ver aqui, quem trouxe? Pastor, tem no meu celular? Vale também, aleluia! Ó, a maioria, graças a Deus, abre a sua Bíblia, no livro que tem o nome mais lindo de toda a Bíblia, é o Evangelho de Lucas, abre aí, capítulo de número 15, versículo 25, Lucas 15, 25, qual que você identifica esse texto? Queria agradecer ao pastor Newton, Deus te abençoe, pastor, pastora Regina é isso o nome? Isso mesmo, né? Bom, que pastor bonito, você pode dar uma glória a Deus pela vida do seu pastor, irmão, aleluia! Casal internacional, Deus te abençoe, viu pastor? Sua família, é uma satisfação estar aqui, sou o Ricardo, pastora Bete, que é sua esposa, Deus te abençoe, toda a liderança, e eu acho bom a gente andar, e eu tenho andado muito, que às vezes a gente acha que é só no estado da gente, tem gente bonita, irmão, que adolescente bonito é esse que está aqui, rapaz? Dá para você falar para essa pessoa linda que está perto de você, irmão, hoje você está top, fala assim, irmão, hoje você está top, fala aí, fala para quem está atrás de você, fala, meu irmão, hoje você está top, fala assim, hoje você está top, top, irmão, é nóis, aleluia! Crente é bonito, irmão, aleluia! Glória a Deus! Lucas 15, versículo 25, Quem encontrou, diga, eu achei, eu achei, está escrito assim, e o seu irmão mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando-nos servos, perguntou o que era aquilo, e ele disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e sal, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele, mas respondeu-lhe ele, e disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e tu nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, mataste o bezerro cevado, e ele disse, filho meu, tu sempre estás comigo, as minhas coisas também são suas, mas era justo que alegrássemos, e folgássemos, porque esse teu irmão estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi, senta aí dando glória a Deus, aleluia, algumas informações aqui, sou Lucas Galdino, sou de Goiás, você vai perceber pelo sotaque, né, sou goiano, aleluia, sou casado irmão, aleluia, graças a Deus, e o que é melhor, casei com mulher, aleluia, aleluia, quem é macho alfa aqui, vai casar com a mulher também, levanta a mão e dá um brado aí varão, aleluia, quem casou com a mulher, ia showbão, igual eu também varão, levanta a mão e dá um glória, é nóis, aleluia, não usamos casando com a mãe não, irmão, nós casamos com a mulher, aleluia, graças a Deus, tem oito anos de casado, amanhã eu vou trazer uma foto, para você ver o milagre, que Deus tem na minha vida, minha mulher é linda irmão, minha mulher não anda, ela desfila assim, ficou impressionante, meus filhos não nasceram, eles estrearam, pensa nos meninos lindos irmão, é meus meninos, aleluia, eu fico muito feliz pastor, quando eu vou numa igreja, que tem essa pegada aqui, de valorizar adolescente e juventude, sou assembleano desde que nasci, por muito tempo a igreja Assembleia de Deus pensava assim, jovem é trevo, jovem é tribulação, nem adolescente tinha na minha época, na minha época a gente era menino, até 15 anos, não tinha negócio de adolescente, mas jovem, Deus me livre, e eu louvo a Deus, que algumas igrejas como essa aqui, tem percebido isso, nós temos pelo menos cinco doutrinas fundamentais a Assembleia de Deus, primeiro, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus cura e Jesus voltará, isso é doutrina irmão, isso é doutrina, isso não pode mudar, mas a forma de pregar isso, tem que mudar, e essa igreja está entendendo isso, graças a Deus, antigamente o pastor com essa pegada aqui, era um louco irmão, então, dá uma glória a Deus pela vida do seu pastor que entendeu isso, métodos precisam mudar, na minha época, a Santa Ceia era servida só num copo, o vinho era só um copo, todo mundo bebia, e o diácono ia limpando, lá atrás tinha o suporte do chapéu, todo mundo chegava tinha que pôr o chapéu, cadê o chapéu? Está no céu irmão, graças a Deus, e nós vamos orar lá também, aleluia, o método mudou, e a gente continua crente, então, parabéns por essa igreja, que tem um povo lindo, adolescente que está sentado, cantou maravilhosamente, e acredite, esses três dias vai marcar a sua história, você acredita nisso irmão? E você, e hoje eu baseei a minha palavra nesse versículo aqui, nesse capítulo de Lucas, por quê? Lucas é o evangelho escrito para os gregos, gregos era aquela galera nerd, gostava de estudar, gostava de história, por isso Lucas tem tantas parábolas, é um evangelho escrito para os gregos, e é o único autor da bíblia, que não é judeu e nem é hebreu, ele também é grego, ele é médico por formação, e Lucas tem várias parábolas, mas essa parábola, se destaca dentre as demais, porque é um resumo, Lucas começa no capítulo 15, dizendo que Jesus está recebendo pecadores, pode ficar com a sua bíblia aberta e olhar isso aí, e aí a bíblia diz que quando ele está com os pecadores, chegam então quem? Os fariseus, que eram os fiscais da fé, gente que vai para o culto para ver se o som está bom, gente que vai para o culto para olhar se o pastor está de gravata, só tem fiscal, farisaísmo era fiscal, gente que andava com a lupinha caçando defeito, e aí eles falam para Jesus, você não pode ser o Messias, porque você está recebendo pecadores e comendo com eles, aí ele diz, eu vou te contar uma história de três formas, primeiro, tem um pastor que tem cem ovelhas, e uma se desgarra e sai, e ele deixa as noventa e nove, e vai atrás daquela que se perdeu, e quando ele acha a ovelha, o que ele faz? Diga, uma festa, vocês não acordaram, o que ele faz? Uma festa, e bate o céu com a ovelha, é nóis, achei a ovelha, partiu a ovelha, aleluia, é nóis, e faz uma festa, está na Bíblia, chama amigos e faz uma festa, depois tem uma mulher, que tem dez dracmas, ela pede uma, e ela faz uma faxina internacional, e aspira e limpa, e detergente, e água sanitária, e limpa tudo, e liga a lanterna, e liga tudo, e acha uma moeda, e o que ela faz? Uma festa, chama as amigas, bate a celfa e amiga, arruma a chapinha, arruma o cabelão, é nóis, aleluia, põe no Instagram, atualiza e tal, faz uma festa, toda vez que Deus te der uma vitória, celebre a Deus, tirou dez em física, compra um litro de ovo maltinho, e chupa menino, aleluia, diz que Deus te der uma vitória, passou no vestibular, dá glória a Deus, faz um culto, reformou a sua casa, o dia que você casar, faz um culto lá, chama seu pastor, aleluia, e arruma umas pamões, e me chama também, que eu vou lá, é nóis, aleluia, toda vitória que Deus dá a um crente, ele precisa aprender a celebrar, meu irmão, você vai aprender isso nessa noite, aleluia, pois tem um homem, que tem dois filhos, e um dos filhos surta, jovem é assim, eu não sei os aqui, de Santa Catarina, mas o Gigoed vem quando surta, do nada, o moleque surta, do nada, parece com o cabelão vermelho, do nada, parece com o cabelo amarelo, do nada, o menino surta, é assim, lá em Goiás, vocês aqui são top, aleluia, glória a Deus, e ele chega para o pai, e fala, pai, cansa esse negócio de roça aqui, negócio de ficar no meio de vaca, apartar vaca, tirando, eu cansei, meu negócio agora, eu quero ir, vamos contextualizar o negócio, quero ir para a Floria, entendeu, porque eu estou cansado disso aqui, o senhor vai vender, tudo que tem aí, me dá a minha parte, eu vou comprar um camaro amarelo, vou ficar doce, e eu estou indo para a cidade, cansei desse negócio aqui, e ele vai, e a Bíblia diz que ele, gastou tudo que tinha, numa terra longínqua, foi sem saber para onde ia, e ele gastando tudo, fala, rapaz, que eu estou dando é bobeira aqui, eu vou voltar para a casa do meu pai, que quantos na casa do meu pai, comem bem, picanha de nove centímetros, os caras que trabalham com ele, como só picanha, casa internacional, e eu aqui comendo com porco, e porco e judeu irmão, é igual internacional e grêmio, não dá certo, entendeu, porco e judeu, é duas criaturas que não funcionam, e ele fala, vou voltar para a casa do meu pai, e eu quero ser empregado dele, e ele volta para ser empregado, e o pai diz, você jamais vai deixar de ser meu filho, me dá um abraço aqui irmão, isso é forte na bíblia, o menino volta derrotado, fedido, camisa do Vasco, short da Argentina, entendeu, quem entendeu o mistério de Deus revelado aqui, ele abraça ele, beija e diz, vamos fazer, fala festa, e começa o culto, o culto ultra pentecostal, pensa no povo do desplauso irmão, aquele dia, e começa o culto, e as irmãs do circo de oração, menino, eu orei para você voltar, que pensam que você voltar, que você voltou, o livro dos adolescentes, fala, ainda bem que você voltou, o livro de jovens, já abraça ele, e diz, você vai se inserir de novo no nosso ministério, todo mundo está alegre naquele culto, mas de repente, aparece o personagem da nossa noite, chega o irmão mais velho dele, e diz assim, que culto é esse aqui, palhaçada é esse aqui, não fale isso não rapaz, seu irmão voltou, voltou com a camisa do Vasco, tudo derrotado, série B, vai para C, seu pai mandou nós dar um banho nele, vixou uma camisona do Flamengo, e vai ganhar em 2016, não, para com isso, tem vascaína nessa igreja, irmão, se tiver a única igreja, que o povo é bonito, tem vascaína, é a primeira que eu achei, seu pai está feliz, vamos celebrar, não gostei, chama o meu pai, pai eu nunca errei, nunca pequei, participe da Santa Ceia, vou na escola dominical, vou no culto da força, vou em tudo, nunca errei, e o senhor nunca matou um cabrito, para me celebrar com meus amigos, não gostei disso, essa é a parábola, contado do meu jeito, e eu tenho um problema com essa parábola, porque, e aí, e a parábola diz assim, que o filho falou isso, e aí, e aí, que essa parábola, é como o livro de atos, é a gente que dá o final para ela, esse personagem, o irmão do filho pródigo, vai te ensinar algumas lições, aqui nessa noite de adolescência, e eu vou apelidá-lo com um nome, que você nunca mais vai esquecer, ele vai chamar Zé Cricri, você pode repetir esse nome comigo? Não, você não falou, fala Zé Cricri, só os machos nível alfa, fala assim Zé Cricri, não, o homem fala é grosso, maluco, fala Zé Cricri, tudo bem, é nóis, aleluia, agora as poderosas de Jesus, aquelas que não usam nem chapinha, de tão bonita que nasceu, aleluia, fala Zé Cricri, não, mas ao Zé Cricri, Zé Cricri, toda igreja tem um Cricri, toda família tem um Cricri, toda instituição tem um Cricri, mas hoje eles não vieram aqui, meu irmão, aleluia, graças a Deus, você não pode ser um adolescente Cricri, enjoado, chato, e a primeira lição que você precisa aprender é, não seja uma pessoa extremamente complicada, meu irmão, a vida já é difícil demais, precisa complicar ela, tem gente que é complicada, tem gente que chove, Deus me livre de chuva, uma barreira que virou, e esse calor, meu Deus do céu, vai fazer o que então, meu irmão? Tem gente que reclama de tudo, Cricri Cricri, Fariseu, meu irmão, Jesus odiava essa classe, eram os caras que estudavam, que arrotavam, que destilavam a teologia, mas não tinha transformação, de nada adianta, você ser nível hard em teologia, ser pós-doutorado e tal, e não ter transformação, você não tem que ir, Deus não quer que você seja um fiscal do culto, Deus quer que você seja um participante desse culto, que você venha, que você adora, que você diga, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mesmo esse pregador, sendo gordo ou magro, sendo de Goiás, ou de qualquer outro lugar, Deus está aqui, meu irmão, aleluia, ele é complicado, ele é acusador, você gastou seu dinheiro, gastou dinheiro com mulher, como é que ele sabe, irmão? Se na internet tinha, o filho próprio não tinha Facebook, como é que ele sabe que o irmão dele gastou dinheiro com isso? Ele é um acusador, ele é Cricri, enjoado, mimimi, entendeu? Gente, mimimi, e a Bíblia é tão tremenda, que ela vai falar dos homens mimimi, e das mulheres mimimi, primeiro, os homens mimimi, irmão, você é homem, tem macho aqui, irmão? Levanta a mão de novo, homem, se tem uma classe, eu tenho pregado isso, essa mensagem eu tenho pregado no Brasil inteiro, se tem uma classe que não pode ser chata, é homem, homem tem que ser desembaraçado, menino, homem, homem é nós, irmão, vamos embora, se não tiver prato, não é como na mão, não tiver mão na cama do, sei lá, como de qualquer ser, como do boné, no chapéu, vamos embora, homem joado, homem, fica firme, rapaz, e eu cito, alguns personagens aqui, que eu gosto deles, primeiro, Hulk, eu gosto do Hulk, irmão, os dois, os dois personagens mais topos da Marvel, Hulk e Wolverine, Wolverine, não é Mo, é Hulk, Hulk é máximo, o cara conversa, ele chupa essa mangue, já dá um murro no Thor, aquela cena é top, isso que eu gosto do Wolverine, apesar de ser um matador, não sei o que, o cara é desembaraçado, você olha nele, você não vê frescura, a bala vem, só dá uma limpada, assim, partiu, é nóis, firme, firme menino, sem mim, sem João, vamos embora, Logan, tem um macho aí perto, você chamei de Logan, fala, você é um Logan de Jesus, fala, você é um Logan de Jesus, aleluia, homem não pode ser enjoado, marca-se um homem cri-cri, olha aqui, preste atenção, um homem cri-cri, primeira coisa, a Bíblia diz em Provérbios 29, 22, o homem iracundo, levanta, contenda, o cara é brigão, joga playstation, ele briga, xbox, ele briga, vai jogar Atari, ele briga, tudo ele briga, futebol da igreja, o golfe da igreja, tudo que tem, enjoado, cri-cri, ele é brigão, ele não vem aqui, estou falando do amigo que você conhece, entendeu, o amigo que você veio lá do colégio, outra coisa do homem cri-cri, além de levantar, contenda, ele multiplica as transgressões, está aí em Provérbios 29, você anda com o cri-cri, você fica chato igual ele, ele consegue fazer a sua cabeça, não seja um homem complicado, em nome do Senhor Jesus, e o que é pior para assumir, tem gente que nunca asões já é complicado, como é que você vai casar, miserável, já é chato, antes de casar, eu tenho uma turma, que eu abro uns 40 biatas, irmão, para ver se eles casam, uns amigos meus, esse dia eu danei com um, falei, meu filho, você tem 43 anos, seu pão de corte está muito alto, você está pior do que o Ita, ninguém passa em não, varão, você está feio, gordo, careca, e quer casar com os meninos de 19 anos, rapaz, está escrito na Bíblia, no livro de acrescentares, para quem está afogando, jacaré é tronco, você tem que afirmar, afirmar um aí, vai embora, é cricri, irmão, que é assim do girafa, só quer os brotinho, pastor Ricardo, sabe, tenso demais, você que está aqui nessa noite, não seja um homem cricri, e aí a Bíblia vai falar da mulher cricri também, preste atenção aqui minha filha, fala Deus, Deus vai falar, mas a mulher, nós temos que entender o seguinte, a mulher, Deus pôs um acessório na mulher, chamado TPN, quem colocou foi Deus, vai brigar com ele, que o nome científico é tensão pré-mestrual, mas o prático é, treinadas para matar, entendeu, tira as patas de mim, é de jeito, temperada, não, é terrível, irmão, agora você que está aqui, Deus te deu esse acessório, mas esse acessório, é sete dias em um mês, não é doze anos, você não é a mulher do fluxo de sangue não, minha filha, não pode ser, a Bíblia vai dizer da mulher cricri, olha isso, é melhor morar numa terra deserta, do que com uma mulher richosa e irritadiça, ninguém casa com mulher cricri, depois a Bíblia vai dizer, o gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes, gera esgotamento e isolamento, ninguém casa com você minha filha, ninguém quer, você não vai ser, você vai ser uma mulher poderosa, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, você vai ser um cara desembaraçado, sim, e cricri já tem demais, eu que tenho esse ministério mais travagante, sempre recebo, algumas críticas, entre aspas, eu contei isso, e vou contar aqui, um dia eu fui pregar em São Paulo, a menina passou, tenho dois cursos na USP, eu queria lhe dar um feedback, primeira coisa, o que é feedback menina, eu sou de Goiás, o estímulo é um, ah beleza, o senhor tem um sotaque muito carregado, o senhor precisa melhorar as conjugações verbais, tá bom, você pode me escutar também? eu posso, primeira coisa, eu não estou pregando para a banca examinadora da USP, pregando para o adolescente, para jovem, eu estou ensinando eles a morar no céu, e vambora, eu não estou sendo avaliado da forma que eu estou expressando, eu quero que eles entendam que Jesus salva, batiza, cura, liberta, e vai voltar, e vambora, e outra coisa, esse sotaque meu, ninguém tira nenhum fonoaudiólogo, eu sou do interior de Goiás, não tem jeito, e outra fala, parcel de carne, não funciona comigo irmão, é carne, é gerobo, é piquinho, é pamonha, deu até vontade de comer umas oito pamonhas aqui agora irmão, aleluia, tem jeito, eu sou da roça, que tira, então gente que vem, sabe, nhenhenhen, com enjoo, não meu irmão, seja alguém desembaraçado, porque Jesus foi assim, Jesus se chamasse ele para velório, ele ia, se chamasse ele para casamento, ele ia, se chamasse para curar, ele ia, se chamasse para o endemoniado, ele ia, Jesus era desembaraçado, pensa numa pessoa que jamais foi cri cri, Jesus de Nazaré, ele lidava com fariseu, ele lidava com gente que nunca estudou, ele lidava com leigo, ele lidava com a favela, ele lidava com a elite, ele lidava com todo mundo, porque se tem uma marca do crente cheio do Espírito Santo, é que ele jamais vai ser alguém complicado, quem entendeu o que Deus falou, que eu diga amém, segunda marca, do Zé Cricri que você não pode ter, o Zé Cricri tem a incapacidade, de dançar na festa dos outros, ele chega no culto do irmão dele, e já começa a poder feio, nessa noite eu quero bradar aqui, nessa noite aqui meu irmão, a vitória do seu colega, é a sua vitória, se ele passou na federal, e você vai estudar numa faculdade particular, dê glória a Deus por isso, aleluia, tem gente que é cheio de enjoo irmão, não sabe dançar, irmão, tem gente que é bonita, acabou, Deus colocou a mão na cabeça, falou assim, vai ser bonito, acabou irmão, não tem jeito, vai ter igual o Maquiantes, meu amigo, vai ser bonito e ter voz, acabou, Deus que derramou, partiu, não tem jeito, aí vai ficar morrendo por causa disso, nós precisamos aprender uma coisa, celebre a vitória do seu irmão, tem gente, que vai em casamento, irmão, só para pôr defeito em casamento, nossa, não gostei desse vestido, vestido encardido, não gostei dessas músicas que eles escolheram, não, o dia que você for, se você tiver idade para casar, que você for num casamento, faça um ato profético minha filha, ao invés de você ficar pôndo defeito, na sandália da noite, diga, coloca a mão na minha cabeça e diga, você será a próxima, aleluia, pronto, ato profético, seja alguém que aprenda a celebrar, com a vitória do seu irmão, seu irmão venceu, você também está vencendo, se o seu irmão chorou, você precisa chorar, mas se o seu irmão está se alegrando, aprenda a dançar, na festa dos outros, nós vamos ter essa capacidade, que é a igreja irmão, a gente quase não prega sobre isso, que a gente acha que não tem, meu irmão, o primeiro homicídio, é o que tudo indica, inveja, Jesus foi invejado, José do Egito, inveja, se vai andando na Bíblia, e ao longo da Bíblia, a gente vai ver inveja, a todo momento, gente que não sabe, chegar na vitória do outro, e diz assim, eu quero é festejar, opa, me dá uma oportunidade, escutou meu irmão, você voltou, que bênção, eu vou até te dar uma oferta, internacional, para você recomeçar a sua vida, você queimou aquele camarão amarelo, eu vou te dar pelo menos, um HB20, aleluia, glória a Deus, você festejar, não, ele chega, com defeito, na festa do irmão dele, meu irmão, aprenda assim, uma pessoa que chega em alguém, e diz ó, você canta melhor do que eu, você vai chegar mais longe do que eu, você vai ter uma casa maior do que a minha, e aleluia, por isso, eu só quero ir lá, dar um mergulho naquela piscina, e partir o enóis do dizimista, aleluia, glória a Deus, aprenda a celebrar, com a vitória do seu irmão, o dia que ele vencer, você vai estar vencendo também, a Bíblia diz, e eu anotei aqui, em Provérbios 14 e 30, que a inveja, é podridão para os ossos, pessoa que tem inveja irmão, dá dor de cabeça, dor de coluna, dá tudo, você que está aqui, aprenda a celebrar a vitória, que Deus dá, para a pessoa que está perto de você, o adolescente está vencendo, glória a Deus, se ele é o cara mais inteligente da sala, cola nele, e elogia essa pessoa, e para criticar, já tem gente demais, meu irmão, não, não é colar dele, colar nele, você entendeu a mensagem, não é varão, aleluia, não é colar dele, é colar nele, é diferente, entendeu, então você que está aqui nessa noite, aprenda a celebrar, a vitória da pessoa, que está perto de você, aprenda a crescer com ele, ele cresceu, você vai crescer junto, ele prosperou, você vai prosperar junto, ele deu um testemunho de vitória aqui, aleluia, que a gente é assim irmão, irmãos, olhem por mim, fui diagnosticado de câncer, nossa, tadinho do irmão, câncer, vamos orar, e a gente compadece, a gente chora, o mesmo irmão depois fala, pastor, quero dar um testemunho na ceia de novo, irmãos, em três meses, Deus mudou a minha história, Deus curou o meu câncer, eu comprei um Evoque, para minha mulher, e para a academia, aleluia, e comprei um Bugatti, para mim, porque Deus transformou a minha vida, ninguém dá glória mais, eu todo mundo vai falar, virou traficante, certeza, sabe irmão, é celebrar com a vitória do seu irmão, se ele trocou de carro, aleluia, se daqui uns dias, você tiver idade para namorar, e a uma, porque tem gente que é assim irmão, nossa, fulano arrumou uma namorada, e ele é mais feio que eu, irmão, deixa ela arrumar a namorada, e ele vai casar, primeiro que eu sei, aleluia, glória a Deus, aprenda a celebrar, com a vitória do seu irmão, dá para você falar, para as quatro pessoas, que estão perto de você, meu irmão, eu quero celebrar a sua vitória, a sua vitória, a minha vitória, a sua vitória, a minha vitória, a sua vitória, é a minha, vitória, aleluia, outra irmão, ele já tem ido demais, para invejar, seja alguém que chegue e motiva, no nome, santo, de Jesus, de Nazaré, que o invejoso tem uma marca, ele só critica, ele nunca te elogia, mas o dia que você dá uma errada, vê se comprou, sei lá, um tênis com a cor errada, comprou um tênis, sei lá, meio tiririca, sei lá, a cor do tênis, e ele vai chegar em você, no doce, fala, nossa, que tênis horrível, oh miserável, e o dia que eu comprei o bonito, por que você nunca me elogiou, por que você nunca falou, que eu estava bem, por isso irmão, use a sua boca, para elogiar a pessoa, tem gente demais, para criticar já, Deus precisa levantar, eu e você, para animar, para dizer, meu irmão, a sua vitória, eu quero celebrar contigo, que bom que você venceu, você passou naquele vestibular, não tem importância federal, você passou na unitintas, mas não tem problema, eu quero celebrar com você, você vai formar, vai fazer pós, vai vencer na vida, em nome de Jesus de Nazaré, terceira coisa, para a gente começar a caminhar, para o fim aqui, você não pode ser um adolescente, governado por dinheiro, e aqui agora, Deus vai bradar na terra, porque a igreja, tem dois problemas, quando a gente fala, de sexo, sangue de Jesus, tem poder, chegou o capeta, na igreja agora, e dinheiro, meu Deus do céu, nós temos esses dois tabus, irmão, a gente não pode falar de sexo, na igreja pastor, porque tem esses irmãos antigos, é sistemático, irmão, que sistema é esse, que fazia 15 meninos, me explica isso, irmão, já viu sua avó, e eu fui pregar na igreja, minha avó, meu filho, você precisa falar, como é que a senhora fez, 14 meninos, me explica, a senhora sentou de lá, meu avô de cá, vem Amadeus, chegou, aleluia, agora é o divino, não foi assim, vó, é, esse povo antigo, irmão, vamos dar uma glória a Deus, pelos irmãos antigos, é fera de mar, glória a Deus, dois irmãos, era uma congregação, irmão, aleluia, duas famílias, e aí a gente fica com medo, de estimular, os mais novos, porque a gente fica, não, esses meninos, não podem saber essas coisas, esses trem feio, irmão, bobo era nós, pastor Ricardo, eu não sei, eu sei o que, mas eu com 13 anos em Goiás, achava que menino, vinha em avião, ó, o avião, trazendo o menino, foi ensinado assim, essa galera do zap zap aí, meu irmão, e dinheiro, é algo que a gente precisa falar na igreja, você não precisa, ser, ou não pode ser, uma pessoa governada, pelo dinheiro, nós temos três figuras nessa parada, primeiro, o cara que gasta todo o dinheiro, você não pode gastar tudo, segundo, nós temos o cara que retém, todo o dinheiro, você também não pode guardar tudo, mas nós temos o pai, que é quem? é o generoso, é o que celebra, é esse que você tem que ser, você aprende a ser um ofertante, meu filho, minha filha, pastor, mas eu não tenho dinheiro, aonde vocês arrumam essas roupas importadas de vocês? Vocês não roubam, vocês não é barrabás, aleluia, e essas chapinhas, que vocês gastam tanto dinheiro, aprenda a ser um ofertante, aprenda a ser um dizimista, eu sonho com uma geração, em Goiás, é uma tradição da Assembleia de Deus, e foi por muito tempo, pastor, não sei aqui como é que foi, para construir os tempos, as irmãs faziam galinhada, pamonhada, era tanta coisa para arrecadar dinheiro, eu sonho com a geração da ofertada, a geração assim, pastor, quanto que é o lote? 200 mil, eu e o parceiro aqui, vamos dar o lote, é nós, aleluia, gente nível hard para ofertar, ofertante nível hard, entendeu, você dá uma oferta para o seu anjo, bater uma selfie com você, aí é a campo mesmo, é nóis, entendeu irmão, seu anjo bateu uma selfie, perto de você, de vez em quando assusta o seu anjo, dá uma oferta internacional, aprenda a ser um adolescente, não governado pelo dinheiro, pastor, mas meu pai, igual o pastor falou aqui, talvez seu pai não te estimule, mas decida, dentro da sua alma, o dinheiro não vai mandar em mim, quem vai mandar em mim, é Jesus de Nazaré, aleluia, tem pai que reclama, não sei se vocês tem acampamento aqui, tem acampamento aqui pastor, tem pai que reclama, nossa Deus, 100 reais, não sei quanto que é o acampamento aqui, 150, sei lá, 200, quanto que é aqui pastor, 370, quantos dias que o menino fica lá, 3 dias, quantas refeições, 1 a 7, aí o pai reclama, é almoço, não é assim, almoço, café, não sei o que, o pai reclama, Deus menino, que coisa cara, o menino fica lá, na piscina igual um jacaré, o dia inteiro, só com o olho de fora, assim ó, tem adolescente que no café da manhã, chupa 6 melancinhas, 18 pão, se tiver pamonha, come picanha, adolescente é devorador, meu irmão, é tenso, aí o pai acha caro, você que é pai que está aqui, sabe o que é caro, cara é cocaína, cara é rachixe, cara é skunk, cara é balada, cara é vila mix, cara é essas baladas, cara é esse negócio que tem aqui, Octoberfest, que a galera vai e enche a casa, acampamento é a coisa mais barata que existe, igreja é a melhor coisa que existe, aleluia, o dia que o meu filho Israel, for a adolescente, aplausos, 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 o dia que o meu filho Israel, tiver a idade de acampamento, eu já coloquei dentro da minha alma, meu filho, arruma três amigos, seis ou quatro, que nós vamos investir na vida deles, nós vamos pagar para eles irem, que eu quero aprender e ensinar o meu filho, para que ele possa aprender, a semear na vida dos outros, não deixe o dinheiro, além de pastor, eu sou empresário, dizimar e ofertar para mim, é uma coisa diária, eu aposentei da minha vida, negócio dá dois reais de oferta, como que um CNPJ dá dois reais de oferta, que pessoa, que empresa é essa falida, desse jeito, se eu ando de carro importado, eu vou dar dois reais de oferta, não, eu aposentei isso na minha vida, quando eu casei, irmão, pensa numa luta financeira que eu passei, meu primeiro bujão de gás, durou um ano e meio, milagre pastor, não, eu só comia na casa do meu sou, coitado, tinha dinheiro pastor, quem é casado aqui, levanta a mão assim, só me entrando, ah, tem muita gente, então vou fazer uma pergunta, quem casou quebrado, pela fé, igual eu irmão, sem dinheiro, é nós, a favela, aleluia, não tinha dinheiro irmão, para nada, casei porque vi que a mulher é de Deus, colei, falei, é nós, aleluia, vamos casar, uma luta tremenda, eu andava num carro, um Uno, chamava ele de Josué, um Uno 2001 Smart, guerreiro irmão, punha vinte reais, ia em Goiânia, do Acre, voltava irmão, com vinte reais de gasolina, só quem tem um, sabe o milagre que Deus faz, meu primeiro ano de casado, eu comemorei, numa sanduicheria, que em Goiânia, a gente chama de pit dog, pedi um x-tudo, cremão do maracujá, que é cultura no meu estado, e a minha esposa, um menor, porque ela come menos, e ela cheia de fé, nós vamos prosperar, falei, vamos né, falei, essa mulher é de fé demais, Jesus, aleluia, e um dia, teve uma campanha na nossa igreja, e a gente deu cem reais, foi aí que começou, uma nova história na minha vida, cem reais naquela época, era três milhões de reais, para mim irmão, minha geladeira, estava igual, jeans capítulo, um só tinha água e luz irmão, mais nada, é ué, sem forma e vazia ainda, pensa na geladeira irmão, depois que a gente fez isso, nossa vida começou a mudar, e aí eu comecei a abrir nossa empresa, e a história é longa, e eu tenho prazer em ajudar a minha igreja, eu tenho prazer em semear na obra de Deus, tem amigos meus, que vem me criticar, que não são da, deixa eu te falar um negócio, a igreja sua, ela é no centro da cidade, você acredita que ninguém pagou nada, por aquele terreno, nós não irmão, essa é a emblera de Deus, isso aqui não foi anjo que Deus não, é nós, aleluia, dizem isso, e eu tenho orado para Deus, levantar uma geração de gente generosa, eu tenho orado para Deus, levantar boás na igreja, gente que vai deixar a espiga cair, Deus tem orado para Deus, levantar filemão, um homem que sozinho sustentou uma igreja, eu tenho orado para Deus, levantar Barnabé, um ofertante, top de linha, e você vai ser essa geração, eu vejo empresário na minha frente, a quem recebe isso aí, aleluia, você vai ser um dos maiores dizimistas, do estado aqui, meu irmão, você talvez vai ser o maior dizimista, desse ministério, que você vai sair daqui, dizendo, o dinheiro não manda na minha vida, a gente fez um ano de casado, foi comemorar no Pit Dog, quando a gente fez seis anos de casado, cinco anos, nós fomos para Natal, primeira vez que eu andei de avião, de Natal, se você não é invejoso, não tem aquele olhão de Tandere, de Tandere, quer Tandere, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, glória a Deus, fui para Natal, cheguei lá, pensa numa terra top, eu andei de camelo, é nóis, os dizimistas de camelo, irmão, aleluia, nem de camelo, mergulhei, uma das coisas mais fantásticas, pastor Ricardo, mergulhar, eu no fundo do mar assim, aqueles peixão coloridos, e eu, chupa essa manga capeta, Deus me prosperou, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmão, hoje eu mandando fotos, para amigos meus, da minha cidade, gente que me conhece, do hotel que vocês me colocaram aqui, e eu tirando uma onda, você chupa essa manga aí, é nóis, a favela, aleluia, sabe quem faz isso, Jesus de Nazaré, meu irmão, dinheiro não manda em mim, meu irmão, dinheiro não manda em mim, dinheiro não manda na minha vida, de vez em quando, quando eu estou meio nervoso, eu dou oferta para a minha sogra, pá, aleluia, para quebrar o ego mesmo, entendeu, aprendi isso, dá oferta para a sua mulher, meu irmão, você que é casado, aprenda o mistério aqui, toda mulher de igreja, gosta de peixe, mas não é o peixe normal, é o peixe da nota de 100, aleluia, aquilo ali atrai avivamento, ô glória, aleluia, seja um adolescente, que o dinheiro não vai mandar na sua vida, você vai ser um adolescente generoso, cheio de Deus, assim que puder, oferte, o dia que tiver uma campanha da igreja, dê pelo menos um saco de cimento, ajude com alguma coisa, junto você e seis amigos, você fala assim, esse mês, os nossos anjos vão somar, e vai dar de oferta para missões, esse mês o sanduíche, que a gente ia tomar, o ovo maltine, isso aí que vocês gostam aí, nós vamos tirar, e nós vamos semear em missões, porque eu quero ser alguém generoso, eu quero ser alguém, que o dinheiro não vai mandar em mim, dá um glória a Deus aí, para me ajudar, para a gente começar, a caminhar pelo fim, você precisa ser uma pessoa, que acredita no recomeço, das outras pessoas, eu gosto dessa história, porque essa história ensina, um religioso, alguém que o seu irmão, está chegando arrebentado, e ele diz, você não é capaz de recomeçar, volta para lá onde você estava, diferente do pai dele, que abraça, beija, faz festa, ele diz, eu não acredito em você, eu não acredito no seu recomeço, acabou para você, aprenda uma lição aqui, você precisa acreditar, no recomeço, das outras pessoas, você precisa acreditar, naquele amigo seu, que está afastado da igreja, que ele vai voltar para a igreja, você precisa acreditar, em alguém da sua família, que por algum motivo, aconteceu um imprevisto, ele está passando por um aperto, e mesmo você precisa ir lá, e dizer, Deus é contigo, você vai sair dessa, em nome de Jesus, se tem uma pessoa, que precisa pregar, sobre o recomeço, essa pessoa sou eu, eu só estou aqui, porque alguém acreditou, no meu recomeço, para adolescente como você, talvez amanhã, eu conte melhor isso, mas afastei da igreja, e um dia, eu cheguei, em casa, e disse, mãe, senhora acha, que Deus ainda, pode me dar, alguma oportunidade, ela diz, meu filho, eu não só acho, como eu tenho certeza, que Deus vai transformar, sua vida, pensa no adolescente, petecado, pensa no adolescente, bagunçado, era eu, por isso que eu prego, para adolescente, para jovens, eu acho que eu já fumei, uns três alqueiros, de maconhas, foi somar tudo, irmão, já fiz cada coisa terrível, na adolescência, na sua idade, aprofundei, em uma das piores drogas, que existe, álcool, que no nosso estado, o homem para se afirmar, tem que beber, e ter mais de uma mulher, isso é uma cultura, e eu aprofundei, nessa, de umas piores drogas, que existe, álcool, verei um cachaceiro, com 16 anos de idade, um primo meu, que era o meu parceiro, de cachaça, deu cirrose, com 22 anos de idade, ninguém acreditava em mim, minha família, falava assim, esse menino vai morrer, só está andando com o traficante, isso aí não vai virar nada na vida, isso aí acabou para ele, mas um dia eu cheguei em casa, eu vim de uma balada, passei na igreja, que eu cresci, e tinha um nome assim, bem grandão, Assembleia de Deus, e eu parei, em frente àquela igreja, e eu chorei, copiosamente, quando eu chego em casa, eu encontro a minha mãe, chorando, copiosamente, falei, mãe, eu não aguento mais isso, isso aqui não é para mim, o senhor acha que tem jeito para mim, minha mãe disse, meu filho, Jesus vai transformar você, Deus vai transformar a sua vida, meu irmão, e eu posso gritar em alto e em bom som, que Jesus entrou na minha vida, que Deus transformou a minha história, não jogue a sua adolescência no livro, não jogue esse momento que você está vivendo fora, o melhor momento de buscar a Deus, é agora, é agora que Deus quer criar raízes em você, é a partir de agora que Deus vai fazer de você, uma mulher cheia de Deus, um homem cheio de Deus, alguém que vai marcar a história dessa cidade, alguém que Deus está olhando para você e está dizendo, eu acredito no seu recomeço, eu acredito que você pode recomeçar, eu acredito que Deus pode mudar a sua história, eu e você, a gente precisa acreditar, no recomeço das pessoas, a gente precisa acreditar que aquele irmão que caiu, Deus é capaz de reconstruir a história dele, Jesus foi assim, Pedro foi um personagem, que quando ele estava dentro da igreja, ele era crente, ele era do deflau, só e tal, entendeu? aqueles crentão, mas quando ele estava sozinho lá fora, o povo falava, quando ele estava na igreja, ele arrancava a orelha dos outros, já viu isso em Pedro? então, e só arrancou a orelha, porque o negócio dele, ah, jogar a tarrafa, era para acertar a cabeça do cara, mas não é o costume do Pedro espada, mas aí depois ele está sozinho, alguém pergunta, você conhece Jesus do Nazaré? ah, eu não, Pedro, você tem ele no Facebook, Pedro, não, aquilo foi vírus, não foi eu que adicionei, não, não tenho, conheço, o Pedro do Evangelho, é diferente do Pedro Liviatos, que um dia Jesus ressuscita, e aparece e diz, Pedro, tu me amas, Senhor eu te amo, Pedro, tu me amas, Senhor eu te amo, Pedro, tu me amas, Senhor eu te amo, então vai, e apacenta as minhas ovelhas, e outras palavras, eu acredito, no seu recomeço, Pedro, e o Pedro do Livro de Atos, tem coragem de encarar o sinédrio, os caras nível hard da hipocrisia, e pensa nos talibã irmão, olha lá, e Pedro tem coragem de encarar eles, dizendo, vocês mataram Jesus, o Nazareno, eu conheço ele, eu tive um encontro com ele, ele acreditou que eu podia mudar de vida, eu sou Pedro, o transformado, aleluia, glória a Deus, Jesus acredita no seu recomeço, Jesus acredita que você pode cair e errar, mas acredita, ele pode te abraçar, e te ajudar a vencer isso aí, meu irmão, em nome de Jesus, Deus, dá para você falar para alguém, Deus acredita no seu recomeço, dá para você falar isso? Deus acredita no seu recomeço, Deus acredita no seu recomeço, por último, e eu quero orar para você, porque você não está me aguentando mais aqui, né irmão, amanhã tem mais, você precisa aprender a valorizar mais a sua família, do que os seus amigos, olha o que a Bíblia diz aí, o Senhor nunca matou um cabrito, para me alegrar com os meus amigos, Ele quer mais celebrar com os amigos dele, do que com o irmão dele, sai daqui com a audição, você precisa aprender a valorizar mais a sua família, do que os seus amigos, amigos de WhatsApp não é fiel igual a sua mãe, amigos de WhatsApp, não é fiel quanto o seu pai, quanto a sua família, você precisa sair daqui nessa noite dizendo, eu quero valorizar a minha casa, a minha família, você precisa chegar no seu pai, depois desse evento aqui, dar um beijo nele, na sua mãe, você vai falar até que enfim, valeu a pena, aleluia, você vai assustar, porque tem uns adolescentes, irmão, que eu não entendo, não valoriza o pai e a mãe, vocês tem que louvar a Deus, essa época que vocês estão vivendo, vocês não sabem o que era a minha época, minha época não tinha ovo maltino, minha época tinha batida de ovo, punha três ovos no prato, batia, batia, punha farinha, açúcar e chupa aí em favela, é nóis, aleluia, não tinha esse negócio de ovo maltino, na minha época tinha uma coisa, surra, couro, teia, eu já apanhei, eu já apanhei pneu de bicicleta, pneu de carroça, o dia que eu não fiz nada, minha mãe, quem que o senhor está me batendo, o dia que você fizer, já está apanhado, aleluia, deixei, quem era dessa época, nível hard, é o pastor também, é nóis, aleluia, época dos escravos irmão, era terço, vocês vivem o melhor momento, e não quer valorizar o pai e a mãe, seu pai te dá colégio bom, você come picanha menina, aleluia, você tem wi-fi, você tem smartphone, você tem coisa top na sua vida, você é até mais bonito, irmão, sinceridade na minha época, a gente era mais feio que eu sei, estou falando sério, estou olhando aqui, olha que povo bonito irmão, aleluia, glória a Deus, mas eu queria que você saísse daqui, com uma coisa dentro do seu coração, você precisa aprender, a valorizar a sua família, se hoje você é solteiro, valorize os seus pais, valorize mais os seus pais, a sua mãe, o seu pai, porque o dia que morrer, não adianta, não adianta, não adianta, perdeu a oportunidade, vou comprar uma corona, bem bonita para minha mãe, não adianta mais, é agora que você tem que honrar ela, é agora que você tem que honrar o seu pai, dia das mães, tem gente que tem coragem, dá pano de prato para a mãe, o sangue de Jesus tem poder, aí chega o dia dos pais, eu te amo papai, dá aqui as meias de defunta, que as azul marrom, a camisa da Dudalina para o seu pai, a camisa da Araminho, a camisa top, seu pai honra os seus pais, aprenda a honrar os seus pais, aprenda a escutar os seus pais, aprenda a abraçar os seus pais, aprenda a ser carinhoso com o seu pai, com a sua mãe, aleluia, pastor, mas o meu pai me feriu, Deus quer que você perdoe aqui nessa noite, meu irmão, saia daqui valorizando a sua casa, saia daqui valorizando a sua família, meu ministério só vai chegar longe, se eu tiver valorização dentro da minha casa, tem muita gente que prega, você vai no Instagram dele irmão, aliás, se eu dar uma dica aqui para você me seguir, arroba PR Lucas Galdino, é um mistério de Deus, quem me segue, curte pelo menos três fotos, em dez anos casa, aleluia, glória, não, dez é muito, cinco anos, glória a Deus, com vinte anos está andando de evoca, aleluia, glória a Deus, dá uma oral para mim lá, você vai ver que eu gosto de colocar foto com a minha família, porque tem pregador, você não sabe se ele é casado, você não sabe se ele tem menino, eu tenho uma família, é algo mais sagrado que Jesus me deu, a minha família, se tem uma coisa que eu quero valorizar nessa vida, não é meu ministério, meu ministério é depois da minha família, primeiro, a minha salvação, eu quero lutar por ela, segundo, a minha casa, depois, o meu ministério, eu preciso estar bem com aquela mulher, ela precisa mandar uns áudios para mim, me animando irmão, aleluia, glória a Deus, eu preciso ver fotos dos meus meninos, mandando beijo para mim, que ele está com saudade de mim, porque isso não é ministério se não for assim, você precisa sair daqui valorizando o seu pai, a sua mãe, a sua casa, ai pastor, mas minha família é favela, não interessa meu irmão, a família que Deus te deu, aleluia, aliás, aqui não tem nem favela, esse povo aqui é tudo rico, mas só em Goiás que tem, aleluia, glória a Deus, saia daqui valorizando a sua família, se não fosse família, eu nem aqui estava, se não fosse família, eu nem aqui estava pregando, eu tenho uma mãe intercessora, eu tenho uma avó que orou por mim, eu tenho tias que pagaram o preço para me estar aqui, nessa posição que eu estou, eu acredito na família demais, meu irmão, eu acredito na família que Deus me deu, e eu acredito que você vai sair daqui valorizando o seu pai, a sua mãe, em nome do Senhor Jesus, queria que alguém me ajudasse aí, da música, tem reto violão, sei lá, teclado, não estou vendo aqui, não tem Ricardo, e eu queria fazer um convite aqui nessa noite, você está olhando para uma pessoa, deixa eu só te contar um testemunho pessoal meu da adolescência, primeiro show do Charlie Brown Jr. em Goiânia, eu fui, que era a minha praia, que depois que eu comecei a beber, eu me envolvi com uma coisa pior ainda, rock'n'roll, pesado, e eu gostava do chorão, era um dos meus ídolos, e quando ele chegou naquele show, chegou de skate, que ele falou, e eu lá na frente, cheguei mais cedo do show, para ficar mais perto, daquela pessoa que eu tinha como referência, e eu fiquei lá na frente, e eu não sabia, eu era estagiário no rock'n'roll, que rola uma coisa chamada hard core, no rock, dança, com chute e mu, foi o dia que eu mais apanhei na minha vida, e o capeta colocou lá, onde o trem é nível hard, lá na frente, eu tentava levantar, para cara, chute na canela, tapa na costela, pior do que a polícia para bater, eu saí daquele show, lembro disso até hoje, fiquei de longe olhando aqueles jovens, se entupindo de droga, Jesus, o Senhor não me fez para isso, eu lembro dessa oração, Deus, eu não posso ficar envolvido com isso aqui, sou um menino de 16 anos, isso aqui não é para mim, minha família me apresentou na igreja, para mim ser um pastor, agora eu envolvido com essas coisas erradas aqui, me tira disso aqui, pelo amor de Deus, Deus foi tocando o meu coração, e a minha vida foi transformada, quer dizer para você, que não vale a pena a vida, sem Jesus de Nazaré, tem pessoas hoje que me conhecem, que não acreditam nem que a minha vida foi transformada, porque sabem a situação que eu vivi, Deus mudou a história da minha vida, eu preciso que você fique de pé aqui nesta noite, eu quero orar por você, eu queria chamar duas classes aqui nesta noite, primeiro, eu quero chamar você, um amigo seu eu te trouxe aqui no curto, por algum motivo você está afastado da igreja, Deus acredita no seu recomeço, eu estou esperando você, você quer sair do seu lugar, e vir aqui a frente para receber essa oração, eu quero orar por você, eu vou te esperar, se você recebe esse convite, quer fazer esse concerto com o Senhor Jesus, eu quero orar por você aqui nesta noite, vou esperar um pouco, enquanto vem esses, ou se não vir, eu preciso orar por outras pessoas, preciso orar por adolescentes aqui, que quer ser adolescentes cheios de Deus, está vindo uma pessoa aqui para o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, como é que você chama meu filho? Qual o seu nome? Qual o nome dele? Qual o nome? Igor, você pode dar uma glória a Deus pela vida do Igor? Eu ia chamar o segundo grupo, você, está vindo outra pessoa aqui também, para o Senhor Jesus, outra adolescente, mais um aqui, aleluia, pode vir, aleluia, irmão, celebra aí meu irmão, dá glória a Deus, aleluia, estou esperando, eu estou te esperando, aleluia, pode vir, chegue mais para frente, que bom, aleluia, eles entenderam mais uma pessoa aqui, para o Senhor Jesus, agora eu quero orar para você, sei que talvez o espaço é pequeno, eu quero orar para você ser um jovem totalmente diferente daquilo que eu preguei aqui, no sentido de não ser um cri-cri, você vai ser um adolescente cheio de Deus, você vai ser um adolescente que vai ter um futuro brilhante, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida e através da sua vida, sabe do seu lugar, vem aqui receber essa oração, eu preciso orar para você, se você está sentindo a presença de Deus, dá uma glória a Deus aí meu irmão, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, pode vir, enquanto entupir aqui nós vamos orar meu irmão, aleluia, aonde eu prego, eu vejo esse tanto de adolescentes buscando a Deus, hoje eu chorei aqui, vem desse coral, vem desses meninos, ainda novos, mas que estão interessados em crescer em Deus, parabéns, você não ficou andando na hora da pregação, tem igreja que quando eu pego o microfone o povo vai embora, você está aqui até agora, aleluia, quero orar para você, quero dizer para a sua vida, para você que está me escutando, que Deus tem coisas grandiosas para você, hoje é só o primeiro dia, você precisa sair daqui, meu filho, minha filha, valorizando a sua mãe, o seu pai, você precisa chegar na sua casa hoje apressadamente, e dar um beijo na sua mãe, no seu pai, e dizer, a partir de hoje o senhor tem um profeta aqui dentro dessa casa, a partir de hoje, quero ser um jovem mergulhado na palavra de Deus, eu não vou estudar só para passar no vestibular não, eu quero estudar a Bíblia para ir me orar no céu, aleluia, Deus vai levantar uma geração de adolescentes aqui nessa cidade, que vão fazer a diferença, passou nilto na minha frente, é que está aqui grandes empresários, na minha frente tem médicos, na minha frente tem mulheres que vão ser, mulheres de sucessos, mulher influente, mulher cheia de Deus, mais gente que vai dizer, eu posso ser um juiz federal, mas se for preciso eu carrego água na igreja, eu limpo a igreja, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar a igreja, eu orar por essas pessoas que estão voltando para o caminho do Senhor, que bom que vocês fizeram isso, que bom que vocês não vão jogar no lixo, que eu joguei em grandes oportunidades, Deus acredita no seu recomeço, você que já é da igreja, Deus acredita no seu recomeço também, que você pode voltar a orar, que você pode voltar a consagrar, que você pode voltar a ter experiências, que nem o seu pai teve, você vai ter isso, abraça a pessoa linda que está perto de você, abraça essa pessoa, eu quero orar aqui, aleluia, eu quero orar, eu quero orar, Deus, Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor está levantando um batalhão de adolescentes aqui, cheios do seu Espírito Santo, Deus, a sua presença é tão real aqui nesta noite, oh Deus, eu te peço carecidamente, que esses rapazes que estão aqui, que estão na minha frente, eles vão ser homens cheios de Deus, eles não serão cri-cri, gente complicada, gente que não acredita no recomeço de ninguém, gente que tem inveja dos outros, gente governada pelo dinheiro, não serão assim, serão homens de Deus, Deus levanta dentro dessas moças aqui, mulheres virtuosas, mulheres que serão mulheres cheias do Espírito Santo do Senhor Jesus, mulheres que vão fazer essa diferença, adolescente, adolescente que sairão daqui dizendo, eu preciso pedir perdão para o meu pai, eu preciso pedir perdão para a minha mãe, eu preciso sair daqui nesta noite, e abraçar o meu pai e dizer, pai, muito obrigado, mãe, me perdoa, eu quero valorizar mais vocês, vocês são a família que o Senhor Jesus me deu de presente, Deus, que o Senhor consolide cada família aqui nesta noite, pais que vieram aqui, Senhor, eu quero orar pela vida desses pais, o pai que saiu de casa e disse, eu quero levar meu filho nesse congresso, eu quero ficar perto dele, Deus, fortaleça esse pai, porque esse pai é muito nobre, faça sempre isso sim, meu filho, isso, ande com o seu filho, Deus, abençoa as famílias dessa igreja que estão aqui nesta noite, nós somos um povo que acredita na família, enquanto o mundo aí fora está dizendo, que não vale a pena casar, que o bom é balada, que o bom é mulherada, nós estamos aqui dizendo, que nós acreditamos no casamento, nós acreditamos na família, aurelhinha, pai, abençoa esses meninos que estão voltando, estão voltando para os caminhos do Senhor, abençoa e guarde a vida de Deus, que essa noite possa ser registrada no seu coração, que essa pessoa que está voltando hoje, o Senhor possa confortar e dizer, meu filho, você vai ser alguém nobre, meu filho, você vai ter uma história de superação, Deus, abençoa e guarde esses adolescentes, que ficaram aqui ouvindo até agora, vejam alguns chorando na sua presença, que acreditam que o Senhor tem promessa para a vida deles, Deus abençoe e guarde cada vida que vem aqui nesse culto maravilhoso, que o Senhor possa abençoar o pastor dessa igreja, com essa visão extraordinária, que o Senhor continue abençoando a família desse homem de Deus, e guardando toda essa liderança, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus.